O desafio hoje que o transporte aéreo encontra não é só em relação à questão dos custos, como eu já mencionei, todos os nossos custos são calculados em dólar e também tem um grande impacto com relação ao combustível, mas hoje principalmente a burocracia. Em muitos lugares nós temos alguns entraves que para nós, como transportador aéreo, não influenciam muito, mas nós sabemos que impacta no consumidor, naquele que compra os nossos produtos, os nossos serviços. Um grande ponto que nós trabalhamos é na inovação de produtos. Nós procuramos sair da mesmice e procuramos trazer inovação no serviço que nós prestamos. Então, para nós, o transporte aéreo não é só tirar a carga do ponto A para o ponto B, mas sim como fazer isso de uma maneira mais eficiente e a um custo acessível para aquele que está comprando o serviço. Por exemplo, um cliente que nos procurou, ele é um produtor de carne, ele tem frigorífico e ele estava em busca de certificação e ele não tinha ideia de como fazer. Então, através desse contato, nós conseguimos ajudá-lo, o que para nós também foi, de certa forma, um aprendizado. Eu entendo que, através de eventos como este, como este fórum e as palestras que vocês fazem, que unem a comunidade, tanto daqueles que buscam serviços como daqueles que têm serviço a oferecer, é um grande momento para unir forças e procurar dirimir esse tipo de problema. O desafio, pensando apenas na indústria marítima, eu acho que o grande desafio é a sustentabilidade. Os fretes, eles oscilam muito, então a gente precisa encontrar um ponto que viabilize a exportação e a importação, mas ao mesmo tempo seja sustentável para o armador. O que eu acredito, pensando do ponto de vista do consumidor, a gente precisa olhar o sistema como um todo, da porta do exportador até a porta do importador. Isso significa reduzir burocracia, reduzir custos e reduzir de maneira eficiente. Tentar combinar uma operação rodoviária do container da importação com o container da exportação, por exemplo. Eu acredito que se a gente olhar no processo como um todo, a gente vai conseguir otimizar o processo muito bem e vai conseguir com que o exportador tenha condições melhores para concorrer no mercado global. Eu acho que você trazer os diferentes agentes do mercado junto facilita muito. O compartilhamento de ideias, isso faz com que talvez pontos que eu, por exemplo, na indústria de navegação, não tenha pensado, eu consiga observar por isso. Eu acho que fazer esse diálogo é muito importante. É o diálogo entre os diferentes países para que a gente consiga alinhar a nossa visão e assim alinhar nossos processos. Legenda Adriana Zanotto